Andrei, a gente viu no começo da semana uma grande volatilidade por causa do risco de crescimento dessa variante delta do coronavírus. Os investidores ficaram receosos de um impacto mais forte. As bolsas em todo o mundo sofreram. Agora, como que você está monitorando essa questão? Os investidores já estão voltando a se expor ao risco? Essa questão da nova variante é um pouco diferente das anteriores, porque ela já está pegando a população mundial já bastante vacinada, principalmente nos países desenvolvidos, que é onde ela está aparecendo de forma mais forte. A gente viu que alarmou um pouco os mercados, foi a alta forte de casos também no Reino Unido, a Espanha também, um pouco na Rússia. Então, são poucos países, o Reino Unido a gente viu aí que teve uma reabertura muito agressiva. Todo mundo assistiu aí na tela da TV, final da Europa e tudo mais. Saíram de restrições fortes para o outro extremo. Então, você está tendo um avanço forte de casos, uma pequena alta de hospitalizações, mas não muito forte ainda, e de mortes também tudo muito baixo. Eu acho que é algo a ser monitorado, mas tem essa questão da vacinação avançada que limita um pouco os riscos disso. Eu acho que os mercados estão preocupados com algo um pouco mais amplo do que isso. Você teve alguns dados que vieram um pouco abaixo do que o mercado esperava de atividade econômica. Nos Estados Unidos, recentemente, você teve o PIB na China, que veio um pouco abaixo do esperado. Como o mercado vinha com o pé muito forte nesse chamado reflation trade, as commodities muito fortes, você tinha posicionamentos bem agressivos de boa parte do mercado nesses ativos de reflation, a curva de juros americana, a commodities e tudo mais. E quando você vê um posicionamento muito forte numa direção, e vem alguns dados que decepcionam, a pessoa começa a olhar um pouco para trás, olhar para a porta de saída, ver que talvez seja pequena, e ele começa a ficar mais preocupado com a porta de saída do que com a própria posição. E aí, quando acontece isso, a gente vê um pouco desses movimentos de correção que a gente viu recentemente aí no mercado. Mas eu acho que é mais uma correção do que uma mudança de fundamentos. Eu vejo o crescimento mundial esse ano muito forte ainda, tanto nos países desenvolvidos como por aqui no Brasil também.